Deputada, a cantora paraense Gabi Amarantos foi indicada ao Grêmio Latino. Como é que a senhora vê uma artista tão importante para a música paraense com essa indicação internacional? Olha, indicada ao Grêmio Latino e na categoria álbum raiz de língua portuguesa. Gente, uma emoção imensa, dos jurunas para o mundo, meu amigo. E nós estamos juntos com a Gabi. A gente acabou de protocolar um voto de aplauso para ela, que é o mínimo que esta casa pode fazer. Mas para nós como paraenses, para nós como belemenses, essa é uma emoção, gente. A gente vai estar num palco mundial, sendo reconhecido o álbum, é o Tecno Show. Não sei se vocês conhecem, mas eu conheço e é lindo, maravilhoso. É a nossa cara, é a nossa cara, é top. Então, para nós é uma alegria imensa. Parabéns, Gabi, pela luta, pela resistência e por essa lindeza que é. A persistência de uma artista tão nossa, com tanta cara nossa. ser indicada ao Grammy Latino. Obrigado, deputada. Obrigado.